Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula introdutória de inglês. Eu sou o professor Rodrigo e eu vou estar fazendo para vocês agora um apanhado geral do que a gente vai estar vendo ao longo do nosso curso, ok? A gente vai ver coisas aqui, como, por exemplo, a gramática, a parte de regras dos tempos verbais, em que eu preciso que vocês entendam que essas regras não vão mudar, independente do tempo verbal mudar. Algumas coisas acontecem da mesma maneira com outros tópicos dentro do inglês. Então, por exemplo, a gente vai ver plurais e as regras de conjugação dentro de Simple Present são as mesmas que a gente utiliza lá nos plurais. Tem muita coisa no inglês que pode ser reaproveitada em outros tópicos, ok? E é isso que eu preciso que vocês entendam ao longo das nossas aulas, para que tudo fique alinhado, para que tudo fique certinho e você não tenha nenhuma dúvida, tá ok? Eu vou falando dessas regras aos pouquinhos, tá, nas próximas aulas. Eu vou sempre estar falando um pouquinho delas. Pode ser que nas últimas aulas eu já não fale tanto, porque eu já vou entender que você lembrou dessas regras, que você já conhece essas regras. Elas são sempre as mesmas, tá? Caso você tenha necessidade de que eu fale sobre mais alguma coisa extra dentro de algum determinado tópico, obviamente eu vou falar. E se surgir alguma dúvida, você pode sempre entrar em contato com o curso, tá ok? Então vamos lá. Que tópicos a gente vai ver nesse curso aqui? A gente vai começar falando verb tenses, tá? Os dois é o todo, certo? Começando lá pelo present simple. Ou simple present, tá? Como eu preferi. Temos também o past simple, future simple e etc, tá? Temos também as perfect perfect forms, que seriam present perfect, past perfect e future perfect. Tá? Percebam que a gente totalizou 6 até aqui. E para todos esses caras aqui, a gente vai ter continuous forms. Beleza? Ou seja, temos todos esses 6 caras aqui, né? E mais 6 que são as continuous forms, beleza? Nossa, professor, tudo isso? Tudo isso. Mas só de continuous forms, que a gente tem 6, a gente vai ter uma ou duas regrinhas que são iguais para todas as 6. Ou seja, a gente consegue matar esses caras aqui, ó, em uma aula. Tá certo, galera? Não tem mistério, não tem erro, tá? Você vai aprender esses caras aqui em uma aula, eu garanto para vocês. Beleza? Desde que, obviamente, você compreenda as aulas anteriores, tá? Além desses caras, a gente vai ver também pronomes, tá certo? A gente tem diversos pronomes e a gente vai aprender a utilizar todos eles. Mas para que a gente utiliza cada um deles, né? Ou como eles vão ajudar a gente dentro de uma prova, tudo isso. Comparatives and superlatives. A gente vai aprender a diferença entre comparativos e superlativos, como utilizar esses caras e por que eles são importantes também. Como eu falei anteriormente, né? A gente vai ver plurais, né? Eles têm regras parecidas, né? Com as conjugações do simple present. A gente vai ver muita interpretação de texto. Esse cara aqui vai ser essencial para nossas provas também, tá? Dentro de interpretação de texto, a gente pode falar também de phrasal verbs, ok? Phrasal verbs, que são palavras que são compostas por duas outras palavras, né? Esses phrasal verbs, eles têm significados diferentes dos verbos que a gente está acostumado, né? Eles têm o mesmo verbo, mas com significado diferente. Isso complica muito a vida do candidato, a vida do aluno, tá? Falsos cognatos. A gente vai começar falando desse cara, inclusive. Falsos cognatos ou ainda false friends. Ok? Esses caras são palavras muito parecidas no português, mas que têm significados completamente diferentes, às vezes, né? Às vezes a escrita é totalmente igual, mas o significado da palavra é completamente diferente. Temos ainda orações condicionais, certo? Ou, se você preferir, if clauses. If clauses, tá? A gente vai falar sobre esses caras aqui também. São um pouquinho chatos, mas vocês vão aprender. Model verbs, tá? Tem regras diferentes, ok? Então, different rules. Beleza? E temos outros tipos de oração também, né? Outros tipos de oração, vou colocar aqui embaixo. Que a gente vai estar vendo ao longo do nosso curso também, que vai fazer total diferença, né? Para a gente interpretar um texto ou uma questão de forma eficiente, tá? Obviamente, não é só isso, tá? A gente vai ver outros tópicos. Sempre que a gente for ver uma aula, como, por exemplo, em present simple, eu vou falar também de adverbios de frequência. Porque eles são muito ligados, né? Toda vez que você fala em simple present, você fala também, né? Geralmente, você fala em adverbios de frequência também. Então, eu vou estar sempre agregando uma coisa na outra, tá? Não são apenas esses tópicos que a gente vai ver, mas eu vou estar sempre falando para vocês o que a gente vai ver na aula. Não se preocupem, tá ok? Então, eu preciso que você lembre dessas coisas. Temos regras, né? Parecidas, se não iguais, entre os tópicos. Ok? Eu preciso que você lembre disso. Eu preciso que você lembre dessas regras para que fique tudo claro quando a gente for falar de outros tempos herbais, de outros tópicos dentro do inglês, tá? E eu preciso que você lembre também, né? Que temos mais tópicos agregados a esses aqui. Tá certo? Então, não são apenas esses. A gente vai estar revendo esses caras também, né? A gente vai fazer revisões, etc. E dentro desses caras aqui, né? A gente vai falar sobre, de repente, advérbios, etc, etc, etc. Tem mais tópicos que eu vou passando para vocês. Sempre que a gente for ver uma coisa nova, eu vou falar tudo o que a gente vai ver na aula. Tranquilo, pessoal? Espero que tenha ficado tudo claro por aqui. Se te surgir alguma dúvida, entre em contato com o curso. A gente vai estar de prontidão lá para ajudar vocês, tá certo? Muito obrigado. Até a próxima aula.